Ah, bixi. Das mortas. Dos muertos? Quem é que não gosta dos muertos? É o soldado? Soldado. Vacilão. É um câncer na sua cidade. Soldado mó velho chato, né, mano? É legal a Cimetra chamando o Lúcio de marginal. É mesmo? Que vaneiro. É porque na história deles são rivais mesmo. São inimigos, por causa. Ela fala assim. É mais ou menos assim. Vou trabalhar com isso marginal. Cara, a Cimetra ela é bandida. Ela não é do bem novo. É, e ela... A Cimetra é do mal, né? É. Ela é do mal mais ou menos, tá ligado? Ela é meio... Ela fala que esse lugar também é bom pra um projeto Viscar. É, isso aí. O Reinhardt parece o maluquinho do Witcher. Mais gordo. É, cuidado aqui na direita pra não cair no meme, hein. Cair no que? No meme. Ó, tem um run lá em cima. Vai pra lá, cara. Vou lá em cima, vou lá em cima. Vai pro Reinhardt safado. Nossa, o Reinhardt me deu uma martelada só, miou minha... Puta que pariu minha vida inteira. Mas tem Mercy. Tem que focar na Mercy, não fodeu. Na moral, esse... Caralho. É um bicho ridículo. Matei a Mercy. Matei a Mercy. É muito mentiroso. Ai, ai, o Hitbox desse ronzo é muito mentiroso. É muito ridículo. Não, o... Os caras tem que nerfar essa flecha do ronzo aí, velho. Não existe, não. Ele rifa... Ele rifa o bagulho de uma maneira, né? Nossa, fez o do... Fez com o Marcelo? Caralho, mano. Puta que pariu. Agora meu mouse tá morrendo. Fudeu. É o cabo USB do Dave Jones. Mano, meu mouse tá morrendo, não tô conseguindo virar a cara. Aí voltou. Porra. Aí. Quebrou essa D.Va. Quebrou a D.Va. Matei a D.Va. Ah, já é. Pra ser verdadeiro. Do céu, né, safado? Morreu. Eu, boa. Ele tá aí, cross. Ele tá tirando ele mesmo da puta aí. Tô aqui. Tirei ele daqui de cima. Ele tá aí embaixo. Tô na carga. Onde você tá? Tô perto da carga aí, não. Eu já tô recuperando já. Peguei a D.Va. Empurra essa merda. Empurra essa merda. Matou o moço. Ó, o porco só pó, hein. Peguei o porco. Abre os colos, D.Va. É nosso isso? Nossa, nossa, nossa. Ó, o Heinhardt nas costas. Heinhardt nas costas. Cara, eu vou tentar dar bola. Cara, esse Heinhardt não gosta de mim, não, cara. Tá bolado. Cadê ele? Aí, ó. Ah, é? Ah, é? Ah, é? Malandro. Nossa, eu odeio pra tentar matar a porra. Matei o Lúcio, pô. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Morreu. Morreu. Eu tava zoando a D.Va ali, o Lúcio. Era tu ali, Mati? Era eu, era eu. Time das gostosas aqui, cuzão. Ó, o Heinhardt vai morrer. Morreu. Ó, tem um Hanza sapato aí, o mineiro. Ó, que... O Mek tá quase quebrando. Quebrou. Lúcio. Tô chegando. Vem lá. Vai de nata. Ó a musk. Tá essa musk, galera. Tô nela, tô nela. Vem Lúcio, vem Lúcio. Ó o porco, ó o porco. Matei o Lúcio, matei o Lúcio. Matei o porco, ou é? Ah, eu sei. Boa time, caralho. Que que foi isso, hein? Vou arrombar geral, vambora. Ai, menino. Morreu, Gurnardo? Morreu, morreu, morreu. Tem que tá meio difícil aqui, hein. Ficadinha tá meio baixo. Difícil é subir? Tá pesado, cara? Muita rosquinha. Ficadinha. 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 Ah, que vacilo! Dá pra escolar aqui. Ahi, que merda. Safara lá em cima, hein? Safara. 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 Marra faria, morreu. Ó o Lúcio, aqui atrás, galera. Ó o Lúcio tá morrendo. Eeeeeita. Ah, que mentira, mano. tá sozinho na carga hein tá não tá não tá não e toma aí o Marcelo aí que ela boa ó o Lúcio tá lá nas costas ainda ó amor assim vai te prender papo cuidado fica atrás de tudo caralho me matou ainda essa porra aqui Tive que sair dali cara tô no carro hein tô no carro até a diva eu percebi a não chamas e o Marcelo tá pesado Boa time tão empurrando aqui como eu vou chegar e aí ele me matou também vai que mentira ai Lúcio grosso o caralho ele atirou no chão matei a matei a matei a matei o matei o bote meu absorveu minha bomba piranha a mano quebreu o que 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 pegou aí ó ela errou de nada e me acertou mano deixa eu chegar deixa eu chegar vou estuda a chaxe vai e aí Ah volta aí volta aí Ah filha da puta Matei a Fara lá Voltar na Mercy Outa 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 Infelizmente Verão nunca morre Boa Boa ganhamos Nossa cross Nossa cross Nossa time Nossa time O cara do conheço O cara nem sabe o que faz O louco O cara do conheço Foi mesmo Aí, ó Nossa Já era Falou Linda, linda demais Você é boa, né Você vai voltar no cross Muito bom, rapaz, muito bom De nada Muito bom, muito bem Sacado Bem bolado Pô, 20 anos de curso Não sabe